Bom, tudo de ordem, né? Podemos começar. Vamos lá. Bom, estamos dando início à 64ª sessão, audiência pública da Comissão da Verdade Estado de São Paulo. São Paulo, 19 de agosto de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 64ª audiência pública da Comissão da Verdade Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 19 de agosto de 2013. Assembleia Legislativa de Estado de São Paulo, auditório Paulo Kobayashi, para entrega das peças dos processos movidos pelas famílias Teles e Merlino, contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado em segunda instância como torturador no processo da família Teles, em primeira instância por danos morais e pelo assassinato de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as suas audiências abertas ao público. A mesa está composta, da esquerda para a direita, pelo doutor Aníbal Castro de Souza, advogado das famílias Teles e Merlino. Angela Mendes de Almeida. Maria... Maria Amélia... Meu Deus do céu. Amelinha... Amelinha Souza Teles. Desculpa. Deu humor branco. Desculpa. Amelinha Teles. Desculpa. Doutora Rosa Cardoso, coordenadora da Comissão Nacional da Verdade. E a deputada Luiz Erundina, presidente da Comissão da Verdade da Câmara Federal da Comissão de Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. Então, sem mais delongas, passaremos a um trabalho feito pela Comissão Estadual, onde o ator Celso Frateschi fará um resumo da vida de Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o Doicórdia de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no pau de arara, jogado em uma solitária, e no dia 19, eu estava morto por gangrena nas pernas. Nascido em Santos, em 1948, ali cresci e estudei. Na década de 60, já engajado na luta contra o subdesenvolvimento e o imperialismo norte-americano, ainda como secundarista, participei do Centro Popular de Cultura da Uni. Em 1966, vim para São Paulo, onde, com apenas 17 anos, integrei a primeira equipe do recém-fundado Jornal da Tarde, um jornal que iniciava uma estética inovadora no jornalismo brasileiro. Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo à volta de mim. Gostava tanto de jazz quanto de samba. E David Brubeck e Adonirã Barbosa liam Fernando Pessoa e Sartre. Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua Maria Antônia. Ali, conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida. Em 1968, entrei para o curso de História da USP. Em 1968, fui trabalhar na Folha da Tarde, que seguia a mesma estética do Jornal da Tarde. E, naquele tempo, procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º Congresso da Uni, em Ibiúna, onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri como jornalista os acontecimentos. Mas, depois do ato institucional no 2005, em dezembro de 1968, aquilo começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e fui trabalhar em um jornal secundário, o Jornal do Bairro, de Pinheiros, para preservar a minha militância. Quando fui preso, fazia apenas três dias que acabara de voltar de uma viagem à França, onde passara seis meses com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida, em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a Liga Comunista Revolucionária. Eu e ela tínhamos escrito tese sobre o movimento operário e aquilo que então chamávamos Guerra Revolucionária, para apresentar aos companheiros da nossa organização, o Partido Operário Comunista. Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então os torturadores conheciam meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. No dia da minha prisão, por volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe, Iracema Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que era um amigo e deu um nome. Eu já tinha ido deitar e disse a minha irmã Regina que não conhecia ninguém com aquele nome. Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do Exército, entrou na casa, acompanhado de mais dois homens armados de metralhadoras, enquanto o outro ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina com o cabo da metralhadora, dizendo-lhe, senhora ou senhorita, eu não vou dar moleza para você. Eu sou o semi-analfabeto, mas não tenho irmão terrorista. Sem nervosismo, eu pedi a eles que deixassem meus familiares em paz, o que fez com que o agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em seguida, entraram no meu quarto e revistaram todos os meus pertences, perguntando insistentemente por Ângela, que havia ficado em Paris. Quando saíam comigo presos, um dos policiais disse, é melhor levar dinheiro para a volta, pois daqui a pouco ele será solto. Minha mãe acreditou e me deu uma pequena quantia em dinheiro, que jamais seria usado para a passagem de volta. Saímos em um corcel verde e um dos policiais ainda fez cinicamente um sinal de adeus para Regina e minha mãe. Nos dias seguintes, a casa permaneceu constantemente vigiada e todas as pessoas que iam visitar meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo que cheguei no DOI-CODE, passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu, no pau de arara, enquanto Eleonora Menicucci era torturada na cadeira do dragão, um instrumento de tortura que é uma cadeira que dá choques elétricos. Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas que sangravam, fui arrastado para uma cela solitária. Um preso político de outra organização registrou em anotações feitas nos anos 80 que me viu ser retirado depois de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu Gravina, investigador da Polícia Paulista. A cela tinha portas de chapas de ferro e sem janelas, chão de cimento e colchão sujo de sangue. Dentro não se enxergava nada. Meu companheiro de cela solitária, Cuido Rocha, que não me conhecia, contou depois que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois não conseguia estar de pé. Ele disse que no começo conseguiu conversar comigo, que eu estava tranquilo e com segurança, apesar da voz fraca, que disse o meu nome, que tinha estado na França. Depois eu comecei a piorar. O Cuido contou que trouxeram um preso à cela para ser acariado comigo e que eu só respondia por gestos. Eu disse ao Cuido que estava sentindo dormência nas pernas. Depois dessa acariação, levaram-me para o pátio em frente da solitária e me puseram em uma mesa. Segundo Cuido e outros companheiros que viram esta cena, tentavam reanimar minhas pernas com massagens feitas por um torturador enfermeiro. Pelo fato de que muitos presos estavam vendo, disse Cuido, eles me trouxeram de novo para a solitária, para fazer o teste do reflexo. Não havia resposta nenhuma. Cuido disse para esse torturador enfermeiro que meu estado era grave e que eu devia ser levado a um hospital, mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois, o meu estado piorou ainda mais. Cuido me deu uma pera e eu vomitei sangue. Eu estava compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso. Pedi ao Cuido que chamasse o torturador enfermeiro. Ele bateu com força na porta. Vieram o torturador enfermeiro e vários outros torturadores e me levaram. Uma companheira presa que estava no andar de cima foi suspendida por outras e pôde ver por um basculante alto que jogava um corpo no porta-malas de um carro com grandes tartalhaços. Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo Coronel Ustra em que perguntavam se era para avisar a família em caso de amputação das pernas. O coronel respondeu que não era para avisar. Um ano depois, um torturador chamado Oberdan contou ao meu amigo Joel Rufino dos Santos que estava então preso e sendo torturado que teria havido uma votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer. Ganhou esta última posição. Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. Depois de cinco dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de polícia civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116 na altura de Jacupiranga. Essa versão consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito assinados pelos médicos legistas Isaac Abramovitch e Abelard Orsini. No entanto, em nenhum momento a família acreditou que a versão fosse verdadeira. Mas meu corpo não foi entregue e por isso dois tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de São Paulo. O diretor do IML, Arnaldo Siqueira, negou que o corpo estivesse ali. Porém, meu cunhado, utilizando-se da sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar meu corpo com evidentes marcas de bárbara tortura. Voltando à portaria do IML, desmascarou o diretor e a família exigiu que meu corpo fosse entregue. Mas entregaram em um caixão lacrado. alguns jornalistas amigos foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da ocorrência. Um mês depois, o jornal Estado de São Paulo publicou um anúncio fúnebre de uma missa de trigésimo dia de minha morte a ser realizada na Catedral da Sé. A igreja estava cheia e na cerimônia os mesmos três homens que haviam ido à minha casa prender-me tiveram a audácia de comparecer e até cinicamente dar os pêsames à minha mãe e à minha irmã. Esse texto foi feito e redigido pela companheira do Merlino, a Ângela Mendes de Almeida e pelo Nicolau de Almeida Leonel. Antes de passar a palavra para a Ângela, companheira do Merlino, só queria anunciar algumas presenças entre outros companheiros do Mancha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do doutor Floriano Correia Vaz da Silva, da Associação dos Juízes pela Democracia, e do doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da Comissão da Verdade da OAB. Muito obrigado. Então, queria, com a chegada do Padilha, queria passar imediatamente a palavra para a Ângela Mendes de Almeida para fazer suas considerações. E do capitão Pitoli, companheiro da Comissão da Verdade de Bauru, que é o maior apoiador dessa comissão. Com a palavra, Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a realização desta audiência à doutora Rosa Cardoso, atual coordenadora da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, e ao deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, e, ao mesmo tempo, os fatos já são conhecidos através desse relato que resume um pouco os acontecimentos e a biografia da curta vida do Mernino. E eu entendo esta atual audiência como uma espécie de réplica à audiência da Comissão Nacional da Verdade, em que o Ustra foi convidado a falar lá em Brasília. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a coordenadora atual, doutora Rosa Cardoso, da Comissão da Verdade, primeiro pela realização desta audiência, mas também pela realização da audiência que aconteceu há pouco tempo no Rio de Janeiro para ouvir os torturadores do Mário Alves, em que, na presença, foram convocados quatro, mas só veio um, mas também foram convocados os torturados. outros, não é? Eu penso que é inaceitável o estilo e a maneira com que foi feita a primeira audiência em Brasília com o Ustra, porque não foram convocados nenhuma pessoa ligada, por exemplo, a todos os mortos e desaparecidos de responsabilidade do Ustra. Não foi convidada nenhuma pessoa que tenha sido torturada pelo Ustra e só tivemos a presença do vereador Gilberto Natalini porque ele se apresentou lá sem ser convidado. Foi a única voz que se contrapôs ao depoimento do Ustra. Então, ele pôde sentar ali, bater na mesa, dizer que ninguém morreu sob tortura no doicode, que todos foram mortos em combate e que ninguém ocultou, que ele nunca ocultou o cadáver. Bom, eu considero também e queria declarar aqui inaceitável e eu diria até escandaloso, eu queria registrar aqui a minha posição que eu acho que não é só minha, que na Comissão Nacional da Verdade exista uma posição majoritária pelo que se lê na imprensa e por notícias que se tem de que a maneira de trabalhar na Comissão da Verdade Nacional seria audiências de torturadores e outras atividades em sigilo e que só ao final do período seria apresentado um relatório. Eu acho essa posição escandalosa, porque essa comissão, ela foi nomeada pela presidente da República e ela tem necessariamente que prestar contas, é essa palavra que eu quero usar, não só aos familiares de mortes desaparecidos e aos ex-presos, mas à própria sociedade civil. E ela está se comportando como um conjunto de pesquisadores, através dessa posição que é relatada pelos jornais, que foi nomeado pela presidente para fazer uma série de pesquisa sobre a história do Brasil e, como se fosse uma comissão acadêmica, na data X, apresentar um relatório final. Eu queria registrar aqui, por isso mesmo, o valor da atual coordenadora, doutora Rosa Cardoso, que não participa dessa visão. Bom, em seguida, eu queria apresentar aqui uma série de reivindicações à Comissão Nacional da Verdade, porque, apesar de uma série de fatos já terem sido esclarecidos através de depoimentos de companheiros que tiveram presos, há muita coisa que não está esclarecida e muita coisa que a Comissão da Verdade Nacional pode esclarecer sem ter até muito trabalho, porque eles têm meios e têm autoridade para fazer esse esclarecimento. Então, eu queria entregar para a doutora Rosa essa carta dos familiares do Luiz Eduardo Merlino e eu queria ler essa carta. No ano que vem, enquanto o Brasil parecerá celebrar a Copa do Mundo, o golpe militar fará 50 anos. Novamente, nós assistiremos a mais um capítulo do espetáculo de barbárie de um Estado militarizado, da repressão e da violência institucional. diante do massacre que é a democracia no capitalismo, se as ruas de fato falassem, corpos brotariam pelas árvores como frutos macabros pela cidade. A desmilitarização da polícia é hoje um pressuposto da democracia no país. Nem toda a água do mundo poderia limpar o sangue que escorre nas fardas dessa monstruosa corporação, que é a polícia militar no Brasil. Nesses tempos em que perguntamos quem matou Ricardo e onde está Amarildo, os familiares de Merlino interpelam. Nós queremos que a Comissão Nacional da Verdade e o governo federal, assim como todas as esferas do Estado implicadas, simplesmente cumpram a sua função. nem tudo está esclarecido no caso do assassinato sob tortura de Merlino no doicose. Queremos que a Comissão Nacional da Verdade esclareça vários pontos. Primeiro, queremos saber quem foram os torturadores dessas 24 horas que são da equipe preliminar de interrogatório nos dias 17 e 18 de julho de 1971 do doicode. Queremos a confirmação de Merlino ter passado a noite nas mãos de JC Dirceu Gravina, hoje delegado da Polícia Civil em Presidente Prudente. E acho que a Comissão Nacional da Verdade e a Estadual poderia convocar esse delegado. Queremos saber também quem foi o escrivão que datilografou o interrogatório. Queremos saber quem foi o torturador enfermeiro conhecido como boliviano que fez massagens nas pernas de Merlino quando ele foi retirado da cela solitária. Queremos saber também quem foram os três agentes do doicode que foram prender Merlino em Santos e que depois tiveram o desplante de dar os pêssemos à sua mãe na missa da catedral. E, por fim, queremos saber como foi a sua passagem no hospital militar. Quem foram os médicos que o atenderam e o deixaram morrer? A caixa preta do hospital militar de São Paulo, onde tantos companheiros morreram, tem que ser aberta. E a nossa sugestão é também que haja uma audiência sobre essa questão, porque muitos morreram lá. E nós queremos saber o que aconteceu lá. Essa é uma das lacunas na história do Merlino. É tudo. Uma palavra pela família Teles, a Melinha Teles. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde aos integrantes da mesa. Boa tarde à doutora Rosa, deputada Luísa Herondina, ao Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual, à Ângela, companheira de luta e ao nosso advogado, doutor Aníbal. A família Teles e a família Merlino, nós pedimos uma audiência, que é essa audiência de hoje, uma audiência pública para que a gente entregasse os processos contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra. porque nós, quando assistimos àquela audiência que houve na Comissão Nacional da Verdade, nós, a primeira, acho que, posição da Comissão Nacional da Verdade, acho que foi equivocada, de considerar o coronel como um suspeito de tortura. na verdade, ele já foi condenado pela Justiça Paulista, tanto na primeira instância como na segunda, no caso da família Teles. Então, ele é um torturador condenado. E, por isso, nós reivindicamos não só a entrega pública, como a reconvocação pela Comissão Nacional da Verdade do coronel. O coronel tem que esclarecer os crimes pelos quais ele já foi condenado. E, eu acho importante ressaltar que é o único torturador condenado no Brasil. Único torturador daquele período condenado no Brasil. E os crimes de sequestro, os crimes de assassinato, os crimes de desaparecimento forçado, ocultamento de cadáver, os crimes de estupro e tortura cometidos no DOICOD do segundo exército quando ele comandava o DOICOD. Esses crimes têm que ser devidamente esclarecidos pela Comissão Nacional da Verdade. Foi entendendo desta forma que a gente pediu, solicitou a doutora Rosa, ao Adriano Diogo para que realizasse essa audiência de hoje. o coronel Ustra, que na época era o major, que era conhecido como doutor Tibirissá, doutor Silva, ele usava vários codinomes ali no DOICOD. Ele sequestrou toda a minha família. Eu, meu marido, minha irmã grávida de oito meses, meus filhos, a Janaína e o Edson, na época com cinco e quatro anos de idade, e ainda o dirigente comunista que era o nosso amigo Carlos Nicolau Daniele. O caso Nicolau Daniele foi, durante mais ou menos três dias, foi torturado e assassinado sob torturas dentro do DOICOD. E depois, ainda, as versões policiais eram mentirosas, assim como a do Merlino é uma versão mentirosa, a do Daniele também foi uma versão mentirosa. Foi a manchete dos jornais da Folha da Tarde, a Folha da Tarde, com certeza, a Folha de São Paulo, acho que também. E uns três jornais que circulavam na época aqui em São Paulo, a manchete era terrorista morto em tiroteio. e quando eu e o César reclamamos dessa manchete, porque eles tiveram coragem de nos mostrar, dizendo, olha o que aconteceu com o amigo de vocês. E nós tínhamos visto ele ser assassinado lá dentro, então nós falamos isso é mentira. Aí o outro, o capitão Birajara, falou que ali se dava a versão que eles queriam para as mortes que aconteciam ali. o capitão Birajara é o delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, aparecido lá a Hertes Calandra. Então, nós vimos ali várias atrocidades acontecendo durante os dias e os meses que nós passamos na Operação Bandeirante, ou do ICOD, do segundo exército. e o Ustra, ele vai além de tudo isso que ele fez com a gente, porque ele comandou o DOICOD de 70, 74, mas ele continuou nessa estratégia de tornar, de formar, de implantar um estado terrorista no Brasil, que foi o estado implantado durante a ditadura militar. Ele, na chacina da Lapa que a gente ouviu aqui, o Ustra comandou a chacina da Lapa, que aconteceu em 1976, e que, pelo menos, três militantes políticos foram assassinados, na época, que é o Pedro Pomar, o Ângelo Arroio e o João Batista Drummond. Então, ele, e o próprio DOICOD que ele comandou, serviu de modelo para implantar esse aparato repressivo em todo o Brasil, com essa truculência para o extermínio mesmo de opositores políticos. Então, nós entendemos que a Comissão Nacional, nós queremos que ela esclareça, esclareça a verdade, que construa a verdade. Então, nós entendemos que nós estamos entregando essa documentação, porque essa documentação já é parte que o nosso advogado vai entregar em seguida, e essa documentação faz parte já do judiciário brasileiro. O judiciário já condenou. O judiciário é o Estado brasileiro. Então, a Comissão da Verdade tem que partir da premissa do que já aconteceu para desenvolver sua investigação após os fatos que já foram construídos, que já foram confirmados pela justiça até o momento. Então, nós entendemos que o USA tem que ser convocado como condenado e na obrigação de esclarecer todos esses crimes pelos quais ele foi condenado. Então, eu acho que essa é a principal reivindicação que a família Teles traz nesse momento, mas também nós reforçamos uma reivindicação que tem sido muito pouco lembrada, muito pouco falada aqui, que é o sequestro de crianças. Essas crianças, e eu falo pelos meus filhos, meus sobrinhos, e aqui nessa comissão se ouviu pelo menos 40 crianças que eram crianças na época da ditadura, que hoje são adultos, mas que ressentem a sua ou não ter podido viver a sua infância. são crianças que cobram, sim, que a sua infância foi roubada. Então, eu acho que a Comissão da Verdade tem, a Comissão Nacional, a Comissão Estadual tem procurado trabalhar nesse sentido, a Comissão Nacional também deve trabalhar nesse sentido de construir essa verdade. A truculência, a truculência da ditadura se estendeu muito mais, os crimes da ditadura e os seus efeitos se estendem até os dias de hoje. Quando a gente vê a Ângela ainda e nós abrimos a internet, estamos lá, cadê o Amarildo? Quer dizer, é uma luta, eu penso sempre naquele, cadê os mortos e desaparecidos? Cadê os nossos desaparecidos políticos? Eu acho que a Comissão da Verdade tem que buscar esses esclarecimentos para que a gente realmente possa imprimir a história do Brasil, possa reconhecer a história do Brasil. Então, é isso. Bom, então, depois do posicionamento das duas famílias, através das suas representantes, eu passo a palavra para o advogado, a língua de Castro e Souza, advogado das famílias Teles e Merlino. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Os presentes nessa mesa, a deputada Luísa Arandina, a doutora Rosa, a família Teles e Merlino, aqui representada pela Amelinha e a Ângela, o presidente Adriano Diogo. Bom, serei breve. Na verdade, o meu papel aqui é entregar a cópia integral do que nós temos dos dois processos. São dois processos distintos, são processos de natureza civil, não de natureza criminal. Acabei esquecendo, em primeiro lugar, eu queria, a pedida do Fábio Comparato, pedir desculpas pela ausência. somos advogados juntos no processo, e o doutor Claudineu também, ele teve um compromisso em Brasília, não pôde estar presente. Então, nesse ato, já eu vou entregar para o presidente a cópia do processo, esse é o da família Merlino, o que temos até agora. Nesse caso, tem uma sentença já formal, está em fase de recurso. E o segundo processo, mais adiantado, porque ele foi proposto anteriormente, da família Teles, onde já tem, inclusive, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem acórdão do TJ, atualmente, está aguardando análise de recebimento ou não de recurso especial, recurso extraordinário, por parte do Ustra. Então, eu fico à disposição da comissão, como advogado, para esclarecer eventuais dúvidas da Comissão Nacional da Verdade. E, por fim, eu quero expressar meu contentamento, porque essa ação foi idealizada em 2004, pelo comparato, a pedida da Janaína, que está ali. O comparato, na época, me pediu que, como se desse início, eram muitas dificuldades, muitas dúvidas, dificuldades jurídicas, dúvidas mesmo, se a questão é para frente, porque foi a primeira ação contra a pessoa do torturador. Havia outras contra a União Federal, mas não contra o torturador em si. E diversas dúvidas sobre prescrição, sobre o comportamento do Poder Judiciário. e eu fico muito feliz que, oito anos depois, o processo está aí, as dúvidas foram superadas, o judiciário foi muito bem, teve alguns percalços no meio do caminho, mas, de modo geral, posso dizer que foi muito bem. E está aí. O que nós não sabíamos nem se era possível, se era uma demanda plausível, temos o sentença e acordam, atribuindo os fatos que já foram expostos aqui. Então, eu fico muito feliz que uma coisa que nasceu em uma dúvida total está o resultado aí desses anos, desse trabalho todo. Enfim, fico à disposição. Obrigado. Então, antes da doutora Rosa Cardoso se pronunciar, eu queria dizer da importância da importância que é a presença da deputada Luísa Herondina conosco aqui hoje, se solidarizando com as famílias Teles e Merlino, porque ela, desde o início, tomou uma atitude corajosa na Câmara Federal de criar a Comissão da Verdade no âmbito da Câmara Federal, antes mesmo da instalação da Comissão Nacional da Verdade, e todos nós, brasileiros, nos sentimos humilhados e ultrajados naquele dia que o general torturador, para usar a expressão do texto da Ângela e do Nicolau, o general torturador, foi a Comissão Nacional da Verdade, acompanhado de quatro oficiais da ativa, ofender o povo brasileiro e até a presidente Dilma. Então, para nós, esta cerimônia é uma das cerimônias mais importantes, uma das sessões mais importantes que a Comissão Estadual da Verdade está fazendo, porque hoje, nesta data, nós começamos a enfrentar a cadeia de comando da repressão na figura desse senhor, o senhor Ustra, que, ao contrário do que dizem, não agia nos porões da ditadura. Era uma pessoa da estrutura de comando do gabinete da presidência da República, dos militares ditadores e do Ministério do Exército. Com a palavra, a deputada Luísa Herondina. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero começar saudando a mesa da pessoa do prezadíssimo deputado Adriano Diogo, cuja comissão foi criada logo após a criação e instalação da Comissão Memória, Verdade e Justiça da Câmara dos Deputados. E essa comissão tem sido exemplar, a Comissão de São Paulo tem sido exemplar na busca do resgate da memória, na busca da verdade histórica e, sobretudo, na defesa de que se faça justiça às vítimas da ditadura militar. eu tenho acompanhado com muito carinho, com muita atenção e com muito otimismo o que essa comissão vem fazendo e que conta, inclusive, com a participação de alguns membros dos familiares vítimas da ditadura militar. Quero saudar os presentes todos, a doutora Rosa, essa mulher extraordinária, corajosa e que vem salvando, num certo sentido, pelas posições que tem assumido publicamente em relação à Comissão Nacional da Verdade. Doutora Rosa, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua coragem, a sua coerência e a sua determinação. Sei das dificuldades que a senhora deve estar enfrentando diante de uma comissão onde há muitas contradições, há muitos conflitos e há muitas visões ou visões diferenciadas do que se espera e do que se deseja dessa Comissão Nacional da Verdade. Limitada ainda nos termos da lei que a criou e os familiares, junto com alguns parlamentares, denunciamos os limites da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, mas mesmo dentro desses limites, dependendo da vontade, da determinação, da garra, da coragem dos seus membros, poderá ir mais longe ou menos longe nesse esforço e nesse trabalho num prazo muito curto, que já denunciávamos antes mesmo que a lei fosse votada na Câmara dos Deputados. E temos que apoiar e reforçar a existência dessa comissão. A sua presença na Comissão, Doutora Rosa, é absolutamente indispensável. O que os familiares, o que os cidadãos e cidadãs brasileiros ainda preservam de expectativa em relação àquela comissão se deve em grande medida à sua presença nela. Nós queremos dizer da nossa solidariedade ao seu empenho, às suas posições corajosas, inclusive, se somando aos que defendem justiça e não apenas conciliação nacional. A lei que criou a comissão se satisfaz em atingir memória e verdade para propiciar a reconciliação nacional. É impossível reconciliar o torturador e o torturado. Nós queremos justiça. E o que está se fazendo aqui nessa comissão é um passo importante nessa direção. É um torturador, um criminoso que comprometeu e cometeu graves atentados aos direitos humanos, cometeu graves crimes de lesa humanidade, já foi condenado em duas instâncias, no caso do coronel Ustra, e, certamente, o seu depoimento da Comissão Nacional da Verdade deixou muito a desejar. Exigimos, reforçamos a reivindicação dos familiares que a Comissão Nacional da Verdade convoque outra vez esse senhor e seja submetido a uma arguição mais profunda, mais completa, por parte, inclusive, das vítimas das torturas que ele aplicou ou determinou que fosse aplicado aos valorosos e valorosas brasileiros e brasileiros a quem devemos esse momento que estamos vivendo aqui de liberdade, de democracia, ainda incompleta enquanto não se completar toda a busca e a revelação dessa verdade e não se faça justiça. Eu quero reiterar a minha solidariedade aos familiares. Tenho convivido muito de perto com a Melinha, com a Crimeia, com os familiares do Merlino e sei que é um crime continuado e cuja dor se mantém tão viva e a ferida tão aberta quanto nos primeiros momentos, nos primeiros tempos. Por isso, não pode ser esquecido, não pode ser perdoado, não pode ser simplesmente ignorado. Nós temos que levar essas pessoas, o Estado brasileiro, as barras da justiça nos termos da lei que existe no país. E, mais que isso, nós temos que garantir que a lei da anistia seja reinterpretada. Porque, se não houver reinterpretação da lei, esses fascínoras continuarão sendo anistiados. Eles continuam anistiados enquanto não se fizer uma reinterpretação da lei da anistia. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com o parecer já pela rejeição pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que avocou para si se manifestar a respeito do projeto de lei quando não precisaria. Não foi regimental que tivesse que ir para aquela comissão e foi simplesmente para ter a oportunidade de ser rejeitada naquela comissão, inclusive com a participação de alguns que nós imaginaríamos que, até pela história e pela origem dessas pessoas, não deveriam ter contribuído para a rejeição daquela matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Está na Comissão de Constituição e Justiça com o parecer pela rejeição. Um deputado do PMDB do Rio do Distrito Federal, já promovemos uma audiência pública, quando foram ouvidos exatamente Fábio Comparato e outros juristas e especialistas discutindo o projeto de lei e deixando muito claro que, sem a revisão da lei da amnistia, que não é revisão, é interpretação, com certeza esses crimes ficarão impunes. E, ao ficarem impunes, não adianta trazer a verdade. se busca a verdade, porque os familiares já trouxeram muitas dessas verdades. Tem muitos torturadores e criminosos que as famílias já apontaram nas suas buscas, nos seus levantamentos, junto com a sua dor, já apontaram. É preciso que todos eles vão à Comissão Nacional da Verdade, junto com as vítimas desses criminosos, e se faça um trabalho completo. não vamos fazer uma meia sola. Meia sola não se constrói história, nem verdade, nem justiça, com meios termos. Por isso, nós temos a expectativa da permanência da doutora Rosa na Comissão da Verdade, junto com os familiares, junto conosco, que lutamos por essa verdade e por essa justiça, doutora Rosa. E essa Comissão Estadual, deputado Adriano Diogo, é uma das promessas, é uma das certezas de que, mesmo se a Comissão Nacional da Verdade vier a falir ou vier a não chegar às últimas consequências em relação àquilo que ela precisa chegar, pela própria composição daquela comissão, com certeza, a sociedade brasileira, através das comissões e dos comitês Memória, Verdade e Justiça, não permitirão que a história não chegue ao final da forma como está sendo escrita e passemos a limpo de uma vez por todas essa história. Então, nós agradecemos o convite de estarmos aqui na presença dos familiares, dessas duas famílias muito queridas, desses jovens que pagaram também muito caro pela coragem e pela generosidade dos seus pais que deram a liberdade, passaram por riscos de vida, outros tiveram as suas vidas ceifadas. É a vocês, a quem nós devemos, a quem a nação brasileira deve, a democracia deve, e nós não vamos arredar pé, não vamos deixar barato, não vamos desestimular nem desanimar, enquanto nós não formos as últimas consequências na busca da verdade e do cumprimento de justiça a vocês e a todos aqueles a quem devemos a incipiente e incompleta democracia que ainda temos. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Vossa Excelência também vítima dessa ditadura feroz. E Vossa Excelência é um exemplo de determinação, de coragem e de vontade política no uso do seu mandato que o povo de São Paulo lhe conferiu com muita dignidade, e aos advogados também, corajosos, e que estiveram em nome dos familiares, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na defesa dessas vítimas e na busca da verdade, e exigindo do governo e do Estado brasileiro justiça plena para aqueles que ainda estão por ter essa justiça e para não deixar impunidade falar por último que é, lamentavelmente, o que ainda acontece em nosso país. Muito obrigada, saúdo a todos e continuemos essa luta, porque depende de cada uma e de cada um de nós. Obrigado, Luísa. Só queria agradecer a Marília Barbour. Então, junto com o doutor Aníbal Castro, agradecemos também o trabalho da equipe do doutor Fábio, da advogada doutora Marília Barbour, que, além da advogada desse caso, está fazendo o tomamento do prédio do DOI-COD pelo CONDEFAM. Então, vamos, agora, um momento mais aguardado, que a doutora Rosa Cardoso, a advogada de presos políticos, a advogada da resistência corajosa, que nos socorreu nos momentos mais difíceis da tortura, justamente contra esse senhor, hoje, é a coordenadora nacional da Comissão Nacional da Verdade. Com a palavra, doutora Rosa Cardoso. Caríssimos companheiros de mesa, querida, caríssimos companheiros de mesa, querida Melinha, querida Ângela, em nome de quem eu saúdo as famílias Teles e a família Merlino e todos os companheiros aqui presentes, querida deputada Erundina, querido deputado Adriano Diogo, que tem uma visão tão generosa e tão estimulante para mim, a respeito de quem eu sou e do que eu faço. Caríssimo companheiro advogado, eu fiz umas anotações escritas aqui para ler sobre essa sessão e sobre a própria figura do comandante Ustra, do coronel Ustra, mas antes eu queria dizer que eu recolho essas críticas que foram feitas à primeira sessão que foi promovida pela Comissão Nacional da Verdade com o coronel Ustra, acho que são inteiramente pertinentes e procedentes, elas expressam, havia naquela época ainda, estava conosco o Cláudio Fonteles, ele foi responsável também por aquela audiência, mas elas expressam uma questão muito significativa, é que nós temos Comissão da Verdade, comissões em gerais, têm que trabalhar, comissões estaduais, elas têm que trabalhar com as vítimas e com os familiares. Quando elas não trabalham com as vítimas e com os familiares, elas cometem muitos equívocos. Eu acho que foi fruto de muita inexperiência, de falta de clareza, organizar aquela reunião, não foi uma questão de má fé, exatamente, mas foi de inexperiência, de clareza, a respeito de como se organiza uma reunião, uma audiência desse tipo. Se se tivesse conversado com as vítimas, com as pessoas que sofreram os abusos praticados no DOI-COD, muito especificamente, os abusos em que o coronel Ostra já estava condenado, certamente, essa audiência teria sido diferente. Eu quero dizer a vocês que eu vou me empenhar extremamente, eu deixo hoje de ser, eu fui informada, inclusive, pelo jornal e depois o Zé Carlos Dias me telefonou, o comissário Zé Carlos Dias, dizendo que ele vai ser o próximo coordenador da comissão. A comissão, a coordenação, efetivamente, é uma coordenação rotativa e a comissão tal qual é, com pessoas de extração política muito diferenciada, é importante até que ela seja rotativa. Então, de qualquer forma, meu mandato de três meses está terminando e o próximo coordenador, pelo que eu fiquei sabendo, vai ser o comissionado Zé Carlos Dias. Então, eu vou ter que submeter, mas vou submeter com todo empenho, acho que não há nenhuma dúvida de que nós podemos fazer uma outra audiência pública com o Ostra, a partir agora, já desses dados organizada com uma perspectiva completamente diferente e vai ser importante porque o Brasil vai poder tomar, já houve uma audiência que teve, de qualquer modo, teve alguma repercussão e que pode ter uma repercussão triplicada, agora, se organizada de outra maneira. Então, fiquem certos que eu estou levando esse material e nós vamos trabalhar juntos, nós vamos pensar juntos essa audiência para fazermos realmente uma audiência muito significativa, porque o coronel Ostra realmente é o símbolo, é muito simbólico, como eu direi aqui nas minhas notas, a respeito da ditadura e da repressão que se produziu nesse país. Então, eu queria dizer o seguinte, que quatro décadas depois de se tornarem vítimas de graves violações de direitos humanos ou de passarem a ter um familiar nessa condição, as famílias Teles e Merlino vêm relatar à Comissão da Verdade os sequestros, torturas e assassinatos que lhes foram impostos em dependências do antigo DOI-COD. Entrega-nos hoje, sobretudo, documentação processual comprobatória desses fatos e sentenças que responsabilizam pelos mesmos o coronel do Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra. A respeito do famigerado comandante de Ustra, não é possível dizer precisamente quando abandonou os princípios básicos da moralidade humana e passou a se comportar como um agente robotizado dos objetivos e práticas da doutrina de segurança nacional. Alinhava-se essa doutrina a posturas assumidas pelo Império Norte-Americano durante a Guerra Fria, fundamentando-se em estratégias designadas como contra-revolucionárias ou contra-insurgentes. Nos anos 60, o comandante Ustra incorporou os ideais da guerra contra-revolucionária, assumindo o discurso conspiratório norte-americano que acusava o comunismo soviético e depois o cubano, que a rigor não foi comunismo, de ser responsável por um programa de destruição de significativas conquistas sociais. A civilização cristã, a democracia ocidental, o exercício das liberdades construídas no âmbito do Estado de Direito, os valores familiares tradicionais. Ampliando o conceito de comunismo, Ustra hipostasiou na figura do inimigo interno, ou seja, o que se aliou a ideologias exógenas e subversivas, o alvo do combate a ser travado. Ustra identificará, então, o inimigo interno nos integrantes das organizações armadas de esquerda, nos membros de grupos desarmados de oposição, nos setores progressistas da igreja, nos órgãos de classe, nos trabalhadores, nos estudantes, nos suspeitos e nos que podiam ser considerados suspeitos. Arauto dessa visão totalitária sobre o pretexto de construir a segurança e a ordem, Ustra se oporá e combaterá o próprio sistema democrático, o Estado de direito, as liberdades públicas, os direitos humanos. Na implementação de sua guerra interna, tornar-se-á o grande líder e o grande símbolo do terror de Estado praticado no Brasil. Consagrar-se-á, por fim, o maestro da desfiguração e da destruição humana processada no doicode e onde esse comando estendeu os seus tentáculos. Quase 50 anos depois de ter sido imposta a ditadura com que ele se confunde, em maio de 2013, depondo na Comissão da Verdade, em carta discurso feita para seus pares, Ustra defende anacronicamente os ideais da Guerra Fria. Insisto, Ustra, macabro herói tropical da mal-sinada Guerra Fria, continua, em 2013 a defendê-la. Afirma, então, sim, nós atuamos para preservar a democracia e contra o comunismo. Cumpri a minha missão. Não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que se encontra aqui. É o exército brasileiro. É o exército que recebeu a ordem de combater o terrorista. E ainda, exercitando a retórica da falsificação dos fatos própria do terror do Estado, afirma, agi com a consciência tranquila. Nunca ocultei cadáver. Não cometi assassinato, tortura e sequestro. Nenhuma tortura foi cometida dentro das instalações do órgão de repressão do governo militar. Hoje, entretanto, as famílias Teles e Merlino oferecem à Comissão Nacional da Verdade e à sociedade brasileira as provas de que Ustra sequestrou, torturou e assassinou como mandante e em forma direta. Quem o diz e o condena é o Poder Judiciário brasileiro. Obrigada. Apesar de estar gravado, deixe uma cópia desse texto. escrito à mão e escrevo no avião. Então, eu dou depois para você. Nosso assessor de imprensa visita e já vai para... Mando para vocês. Não sei, agora, Adriano, você acho que encerra a sessão, mas com a minha promessa, reitero a promessa de que vamos fazer juntos uma audiência muito importante para o povo brasileiro, porque toda a sociedade brasileira do norte, do norte mais recôndito, lá daqueles estados em que essa história não é talvez tão conhecida, nós precisamos divulgá-la muito. E essa audiência tem que ser muito bem preparada e relevando muito essa circunstância de ele ser condenado pelo Poder Judiciário brasileiro. Ângela. Embora não esteja na carta que nós entregamos à Comissão Nacional às mãos da doutora Rosa, eu queria também reforçar a possibilidade de fazer uma audiência pública com o Dirceu Gravina e com o Hospital Militar. Acho que está argumentado na carta, mas não está proposto uma audiência pública. Eu acho que são duas entidades, um torturador e o Hospital Público, que deveriam ser investigados. Certo. Só uma informação. Eu acho que essa audiência do URSTRA tem que ser em Brasília, porque se segue mais ou menos uma regra processual de que as pessoas, os acusados, têm direito de prestarem depoimento no local em que residem. E a outra nós poderíamos fazer aqui em São Paulo. Mas a do URSTRA vai ter que ser em Brasília. E nós teremos que organizar um local mais amplo do que aquele que quase não coube às pessoas, às poucas que estavam lá. Teremos que organizar um lugar bem mais amplo para fazer essa audiência. Bom, neste 19 de agosto, caro Padilha, demos mais um passo. Valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigado a todos. Deputada Luísa Irundina, doutora Rosa Cardoso, Amelinha Telles, Angela Mendes de Almeida, doutora Aníbal, jovem doutora Aníbal. Hoje à noite, hoje à noite, às nove horas da noite, vai haver uma sessão de cinema sobre a vida do companheiro Bacuri. Às nove horas da noite, na Rua Augusta, no Espaço Itaú de Cinema. É o lançamento do filme Repare Bem, que conta a história também de duas famílias. Família Crispim e a família do Bacuri. O importante evento da sequência da recuperação da memória política. Abaixo a ditadura pela punição aos torturadores, pela revisão da lei da anistia. Obrigado. Sessão Tê. Obrigado. Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.